Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, sessão 3.4, exercício 45. Vamos anunciar. Encontre a derivada da função y igual ao cosseno da raiz quadrada do seno da tangente de πx. Bom, antes de fazer a derivada, eu vou reescrever ela aqui para facilitar lá na frente. Então, eu vou escrever o cosseno, vou reescrever a raiz quadrada como função potência. Então, vai ser o seno da tangente de πx tudo elevado a 1. Dessa forma, fica mais fácil de fazer a derivada. Bom, então, o que a gente tem aí? Tem uma função composta, né? Então, a gente tem que utilizar a regra da cadeia. Então, como que vai ficar aí a nossa derivada? y' deriva de fora para dentro. Então, a primeira derivada que temos que fazer é da função cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno, seno de tudo que está lá dentro. Seno do seno da tangente de πx tudo elevado a 1. Bom, depois a próxima função que nós temos é a raiz, ou seja, a potência elevada a 1. Deriva a potência elevada a 1. Então, tombo 1, 1 vezes, copia tudo que está lá dentro, do seno da tangente de πx elevado. 1,5 menos 1 dá menos 1. Agora, eu vou derivar a função seno. A derivada do seno é o cosseno, cosseno de tudo que está lá dentro, a tangente de πx. Agora, eu vou derivar a função tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de πx. E, por último, vou derivar a função π vezes x, que é π. Essa é a nossa derivada. Bom, arrumando ela aí, podemos escrever que y' vai ser igual a menos que multiplica tudo. Vou escrever, então, menos. Vou escrever todas aquelas funções primeiro e deixar essa função aqui por último, que é em relação à raiz, para escrever menos parênteses. Então, vai ficar menos a constante π, aí vezes, vou escrever lá, o cosseno de tangente de πx vezes secante ao quadrado de πx. Esse termo aqui é o seno, vou voltar para a raiz, da raiz quadrada do seno da tangente de πx. E esse termo aqui? Esse termo está negativo, então, vai para baixo. dividido, embaixo, duas vezes. Esse termo vai para baixo elevado a meio. Ou seja, a gente pode escrever como a raiz quadrada do seno da tangente de πx. Essa é a derivada da função simplificada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!